Olha a entrega aqui Vai ficar com você na frente, né? Ah, é? Claro. Olha como é que tá tudo escuro já. Meu Deus, tá muito quente. Ficou. Até não pergunto o preço do milho, né? Porque às vezes pra lá tem mais barato. Tá muito quente. Olha, a gente subiu. Subiu? Olha, ó. Onde? Tudo coberto, os predos, ó. Essas aqui? Ah, tá. As mais baixinhas. Não, mas é que a gente tava aqui, né? Tô aqui de longe vivendo. Não, tá mais alto. E quando chove, então... Ah, quando chove, então... Quanto vai ter que sofrer pra conseguir? Tchau. 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 Vamos gravar aqui. Que engraçado, tá tendo mais gente pra cá agora, hein? Se tá aqui, esse horário tá assim, imagina o horário que tava com sol. A carreta ali tá parando todo mundo, ó. Tá muito devagar, gente. Não, porque lá só vem pra cá, né? Ah, tem a de lá, né, Kiana? Tô indo por aqui, né?